Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre as oncídios, especificamente sobre a chuva de ouro, né? Essa aqui, essa oncídio aqui que eu tô... que eu ganhei, eu ainda não sei que espécie que é, eu não sei se é a chuva de ouro mini, eu ainda vou esperar a floração dela pra mim realmente mostrar pra vocês que espécie que é, tá? Teve uma escrita que perguntou, Maria, o que eu faço com as minhas oncídios? Eu posso deixá-las no sol? Elas podem pegar sol? Gente, as oncídios, por mais que elas tenham bulbos, ó, essa aqui, ela deu o bubo, é uma chuva de ouro, e ela caiu a folha, mas ela tá dando brotação aqui embaixo, ó, aqui já saiu outro, olha que linda essa brotação, já tá desenvolvendo as folhinhas, então assim, as oncídios, elas são mais delicadas, elas podem pegar o solzinho até as 10 da manhã ali, ela não vai se importar, mas se você der um sol de meio-dia, se você deixar ela no sol exposto, ela vai secar, tá? É sempre bom, quando vocês vão fazer, quando vocês plantar no toquinho, vocês enfaixar a parte de baixo aqui, né? Isso aqui é uma atadura, né? Essas ataduras de hospital que a gente usa no curativo, né? Quando a gente se machuca e tudo pra proteger, você coloca, e isso aqui vai manter a umidade pra manter as raízes, por quê? Porque como tá no tronquinho e as oncídios, apesar de ter os bubos mais grosso, eles não necessariamente precisam de muita água, mas eles precisam de água pro desenvolvimento. Aqui, ó, eu tenho uma miotônia, ela tá soltando uma brotação ali. Ela tá desenvolvendo super bem, é um oncídio também, ela é linda, linda, é uma mini. Aqui, ó, eu tenho outra, ó, tá vendo? Ela é um bubo seco, que veio pra mim, quase seco. O que foi que eu falei pra vocês sobre os bubos? Os bubos que estão quase secos, esse aqui não vai dar nada, mas esse aqui deu duas brotações. Então, assim, ó, tá vendo que coisa mais linda? Eu molho todos os dias no tronquinho, deixo pegar o solzinho da manhã, elas pegam o solzinho da manhã, vocês podem ver, ó, que os bubos mais novos estão bem gordinhos, um enraizamento, olha o enraizamento aéreo, vocês estão vendo? Então, assim, é esse cuidado e esse amor que vocês têm que ter quando vocês plantam no toquinho, tá? Porque, assim, ó, não adianta vocês plantar num toquinho e vocês deixar, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui é porque não tá molhado. Isso aqui, ó, é raiz aérea que tá dando, ó, tá vendo, ó? É tudo raiz aérea, ó, tá vendo? Isso aqui não faz mal nenhuma pra orquídea, ela tá puxando a umidade de onde? De onde ela acha necessário. Então, assim, essas ataduras com o tempo depois que ela grudar no tronco não vai ter necessidade e entra em decomposição, não vai fazer mal nenhum, né? Teve uma escrita que perguntou se podia usar só sacolinha de mercado. Eu falo, pode, porque a sacola, ela com sol e com... Se for só pra prender a orquídea e não tiver condições de comprar outra coisa, pode prender com um pedacinho da sacolinha de mercado porque ela vai pegar sol e ela vai ressecando e ela vai entrando em decomposição rapidamente porque é só um pedacinho. mas você pegar um tecido de uma meia calça velha que você tem, uma meia de criança que é 100% de algodão, você pode recortar e prender também. Então, assim, tem várias coisas que você pode utilizar pra prender a orquídea se você não tem condições de comprar porque a atadura dessa custa em torno de 4, 5 reais. Então, assim, se for pra economizar e não gastar, vocês podem colocar, tá? Colocar a sacolinha e deixar. Outra coisa, a posição das oncídios que você colocar ela e que ela receber o solzinho, a minha, aqui, como tá em desenvolvimento, elas recebem o solzinho das 10, 10 e meia da manhã ali, ela ainda pega o solzinho. Depois disso, elas não pegam mais, tá? Então, o que que acontece? A mesma posição que você deixar e ela desenvolver é a posição que você vai deixar. Você não vai mudar a posição dela. Não fique mudando a posição da orquídea de vocês toda hora, todo instante. Por quê? Porque ela vai atrasar o desenvolvimento. Não adianta vocês querer que uma orquídea desenvolva se vocês ficam mudando ela o tempo todo de lugar, de posição. Então, assim, verifique bem a posição que ela tá, que ela tá desenvolvendo e deixe. Aqui, essas duas, essas duas brotações que elas vão crescer, né? E vai desenvolver. Na posição que ela desenvolver, eu vou deixar aqui também, essa brotação aqui, ó, ela tá desenvolvendo pra cá, é uma posição que ela escolheu, é a posição que eu vou deixar. Então, assim, sempre escolha a posição correta que você vai deixar e ela vai se adaptar. Ah, Maria, mas como é que eu vou saber a posição que eu vou deixar a minha? a minha gente, quem escolhe a posição que vai desenvolver as brotações são a orquídea, não é a gente, a gente planta ela e deixa ela no lugar. Se ela gostar, ela vai desenvolver. Se ela não gostar, ela vai começar a murchar as raízes, as folhas, vai amarelar, vai começar a cair, aí você troca de lugar e aí ela vai desenvolver outras brotações, tá? Sempre a posição das oncídios é importante você esfocar na posição que ela está desenvolvendo. Então, se ela está desenvolvendo e é sempre sentido ao sol, gente, todas as orquídeas elas desenvolvem sentido à claridade, sentido ao sol. Então, assim, não adianta vocês ficarem trocando o tempo todo as orquídeas de vocês, porque se você ficar trocando o tempo todo, ela vai, ela vai se modificar e vai ter um grande problema em focar, no desenvolvimento das raízes, da folha, de tudo que vocês forem fazer com ela, tá? Porque teve uma escrita que falou que plantou um oncídio no carvão, eu não recomendo, mas se ela plantou é porque ela gosta, ela disse que as raízes começaram a empetrejar, ah, Maria, as minhas raízes estão tudo pretas, o que eu faço? Gente, o carvão, ele solta um pó, eu não gosto de usar por causa disso. Quando eu uso o carvão e quando eu indico, quando uma orquídea ela tá sem raiz, ela tá debilitada e ela precisa desenvolver raiz, aí eu utilizo o carvão, mas caso contrário, é pedra e deu, tá? Ó, essa aqui minha acabou a floração, eu cortei a haste floral, ela agora começou a amarelar aqui, essa folha, essa folha tá quase caindo, mas eu não vou tirar que é pra não abrir ferida, por quê? Porque ela criou bastante raiz, agora ela vai desenvolver o quê? Uma brotação. Quando ela desenvolver a brotação, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês o resultado do desenvolvimento da pedra de rio, porque teve muita gente que duvidou muito, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Tanto do enraizamento, tá? Gente, tudo isso é cuidado e amor que vocês têm que ter. Plantou, deixe na posição que vocês plantaram e ela vai pra frente, tá? Cuide com amor, nunca descarte nem um bubuzinho, nada, ó, aqui eu tenho um bubuzinho, ó, ali a brotação que tá saindo, tá saindo outra brotação aqui também. Então, assim, ó, bota ele na pedra brida, deixa ela presinha, mole, com carinho, com amor, que ela vai desenvolver. Essas uncídeos aqui, ó, é, meu Deus, veio pra mim só os bubuzinhos, assim, bem feinho, até com cheiro ruim, porque veio da roça com cheiro de rio, e olha aqui o resultado, tá vendo? Tá lindo, o desenvolvimento tá maravilhoso, e pega solzinho, pode dar, porque o sol ajuda elas a desenvolverem. E outra coisa, mole bastante, pra não dar fungos, pra não dar ácaros, pra não dar nada. A orquídea que é bem hidratada e é bem cuidada, ela não dá nada. As folhas é sempre lindas e maravilhosas, tá bom? Mesmo no outono, que a gente ainda tá, daqui a pouco já vai começar o inverno, hidrate a orquídea de vocês, porque quando a temperatura tá fria, o tempo fica seco, e elas precisam de umidade. Que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse toquinho aqui, logo vocês vão ver o resultado dele, vai ficar maravilhoso, porque eu misturei várias orquídeas, várias oncídios, e essa brotação aqui, gente, ó, olha o tamanho que ela tá, e olha a belezura, né? não tem o que dizer, e assim, deixe, acabei de derrubar o pote dos dendróbis ali, depois eu pego. Deixe sempre na posição correta, pra que ela possa desenvolver. Gente, derrubar o pote, isso acontece, tá? Acontece muito comigo, então, misericórdia. Mas eu vou recolher e botar ela no cantinho de volta. Que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.